Amigo Humberto, quero dar-te os meus parabéns, desejar que tenhas um dia muito feliz, que ele se repita por muitos mais anos, na companhia dos teus familiares, com muita saúde para vocês todos, sabes que é no fundo do coração, já agora, de preferência, comigo a assistir. Grande abraço, amigo. Obrigado.